Alguém passou, mas não cantou. A nossa amour não se vai para dormir e agirei o amor. A nossa amour não se vai para dormir e agirei. A nossa amour não se vai para dormir e agirei. A nossa amour não se vai para dormir e agirei. A nossa amour não se vai para dormir e agirei. A nossa amour não se vai para dormir e agirei. A nossa amour não se vai para dormir e agirei. A nossa amour não se vai para dormir e agirei. A nossa amour não se vai para dormir e agirei. A nossa amour não se vai para dormir e agirei. A nossa amour não se vai para dormir e agirei. A nossa amour não se vai para dormir e agirei. A nossa amour não se vai para dormir e agirei. A nossa amour não se vai para dormir e agirei. A nossa amour não se vai para dormir e agirei. A nossa amour não se vai para dormir e agirei. O que é isso? 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 O que é isso?